Só pra emendar, porque eu gostava muito desse nome do programa, né, Sem Censura, acho que é o sonho de todo jornalista, né, trabalhar sem ser censurado, eu queria saber de você, era realmente sem censura e se em algum momento da sua provisão você sofreu algum tipo de censura? Vários momentos, o programa realmente era sem censura, eu nunca, eu acho que eles atualmente nem assistiam, porque eles não reclamavam de nada e as pessoas sempre reclamam, né, de alguma coisa. Sim, nunca tá bom. É, nunca tá bom, a pessoa nunca reclamar é estranha, mas era bom de fazer, não tinha, entendeu, não teve durante os governos do PT ou do, 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 anteriores do PSDB, porque eu fiquei muitos governos, né, acho que só de presidente da TV Brasil tive uns 18, né, porque era a TVE, depois virou a TV Brasil, de Walter Clark em diante, todo mundo passou ali. Não tive problemas ali, não. Claro que eu enfrentei a censura de alguma forma, porque, por exemplo, você lança um livro contra, um livro debochando, cheio de charge da presidente da república, uma TV pública, como é que você lida com isso, né? Aí em alguns momentos você faz a opção de não fazer, fingir que aquele livro não saiu. Você mesmo já, tipo... É, porque você fica tão constrangido que você prefere fingir que não é exatamente o best-seller, então não é uma coisa... Necessária. É necessária. Claro que quando é necessária e envolve a população do país, você não pode fugir da raiva, você tem que fazer a matéria e dane-se, né, quem se danar. Mas isso não tinha, isso não tinha. Eu enfrentei censura de maneiras muito contundentes, assim, tipo TV Globo, essa época, Brizola, Dr. Roberto. O Brizola não podia aparecer mesmo de jeito nenhum. E aí, mesmo que fosse uma imagem de uma mesa redonda, por exemplo, uma imagem de um painel, lá no fundo e tal, já não podia. Mas o melhor episódio foi quando eu fui entrevistar do Helder Câmara, assim, o que eu lembro mais, eu era muito jovem na época, logo eu estava começando, e fui a Casa Amarela, lá no Recife, entrevistar do Helder. E aí falamos da reforma agrária e tal, falei de tudo, e ele, no final, me abraçou e falou, você não vai ficar triste se essa matéria não sair, não, né? Falei, como assim, do Helder? Eu vim do Rio aqui, entrevistar o senhor, claro que a matéria vai sair. Falei, minha filha, eu sou padrinho de um dos filhos do Dr. Roberto, fica tranquila se não sair, eu não vou ficar conhecido. Fui embora para o Rio achando, então, tá lelé, né? Porque não é possível, me mandaram aqui, me deixaram vir, eu não escondi, eu falei, posso entrevistar do Helder Câmara? Pode. Eu fui com o equipamento da TV Globo. Bom, quando a matéria entrou no ar, quem falava em reforma agrária era eu. Eu falava, reforma agrária é importante, né, do Helder? Ele falava assim, pum, acabava a resposta.